Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Vou ter uma musiquinha já para nós podermos escutar. Já está impresso aqui a minha ilustração. Lembrando, essa ilustração aqui está disponível aqui na descrição para vocês poderem baixar. Essa ilustração é da Sarakai, uma ilustradora maravilhosa, que é um estilo que eu amo de ilustração. E também, deixa eu pegar aqui, também tem disponível para vocês na descrição uma referência, a referência que tem dessa ilustração original dela, para vocês poderem baixar aqui na descrição também. Então, essa ilustração clássica, a que eu estou usando no iPad para mostrar para vocês, é uma ilustração bem antiga, muito bonita, e eu peguei e refiz o Lineart e deixei disponível para vocês aqui na descrição. Então, essa aqui é uma ilustração bem antiga, então eu tenho um estilo mais com textura, geralmente trabalhado com aqueles papéis de cartas antigos, tradicionais, que eu acho muito bonito. Não vivi essa época, mas eu admiro bastante, eu acho bem bacana. E vamos colorir. Lembrando que quem está chegando, agora, deixe o gostei, por favor, ajuda muito na divulgação. Quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades. Também tem na descrição aqui o link para ser apoiador, membro apoiador do canal. E também tem o link, quem está chegando agora, do meu livro de colorir, meu livro de colorir digital, Floral Fantasia, aqui na descrição para vocês adquirirem na Hotmart. Tem um link aqui na descrição para vocês acompanharem. Para quem não conhece, claro, né? Deixa eu ver quem está chegando ali. Faça live. Raquel Salles, boa tarde, seja super bem-vinda. Miro, oi, linda, seja super bem-vinda. Aqui está super fio, estou até usando mais um casaco extra para dar um pouquinho mais de calor. É, teve essa semana, teve dias que deu menos um, com essa sensação térmica de menos cinco aqui na minha cidade. Bem frio. Mas logo, logo, hoje está um dia bem show, está um solzinho bem agradável. Neide, vou ver, boa tarde, seja bem-vinda. Deixa eu ver também quem chegou. Fernanda Luxor, boa tarde, seja super bem-vinda. Já comprou, só passar. Lembrando, quem está chegando, deixar um gostei, ajuda demais. Vou reservar aqui. Viviane Marques, boa tarde, seja bem-vinda. Nossa live, deixa eu ir um pouquinho de lado. Lembrando que está na descrição, né, quem está chegando. Para fazer esse colorido, eu pensei em vários lápis, né? Mas hoje eu vou fazer novamente com o lápis da Tris, que eu gosto muito. E eu acho que vai ficar um colorido bem bacana. Eu vou usar essa caixa aqui, ó. Essa caixa... Opa, desculpa o barulho. Essa caixa Tris de metal, mas vocês podem usar aquela de papelão, né? De papel. É a mesma coisa, só tem algumas cores a mais. Mas vou usar cores bem simples. E como eu falei antes, eu vou seguir a paleta de cor que está na referência. E vocês podem utilizar outras marcas também. Essa paleta de cor aqui está disponível para vocês baixar e ter como referência também uma base de cor, né? Então, tem um cenário. Essa aqui é uma típica ilustração que eu acho que ficaria belíssimo para fazer com aquarela, né? Para quem gosta também. Eu estou usando o papel de gramatura um pouco mais alto, aquele 224 gramas da Canção. O pessoal sempre pergunta qual é o papel que eu uso, né? Este é um deles. Eu gosto muito desse papel. Esse aqui é a linha 200, de 224 gramas. Eu tenho vários blocos em A3, eu corto ele para fazer a metade em A4, A5 ou também quando eu receber alguma encomenda para fazer também em tamanho grande em A3. Mas eu tenho vários de aquarela que eu utilizo muito. Outra forma que eu gosto de usar muito é cortar ele em blocos menores, como esses assim, ó, para fazer pinturas menores. Eu gosto bastante. E esse papel de 24, ele aguenta um pouco de aguada também. Deixa eu ver quem está chegando. Cristina Oliveira, boa tarde. Seja bem-vinda a nossa live. Obrigado, pessoal que está chegando. Vou reservar aqui. Vou esperar, ó, já está quase 5 minutos de live. Vou começar a fazer o colorido, né? Deixa eu ver, já vou separar um pouco das cores. O que vocês acham, pessoal? Vamos começar com qual parte que vocês gostariam de fazer. Eu voltei a fazer essa live com essas bonequinhas, porque faz um tempo já que eu não fazia nenhuma delas novas. E teve um grande sucesso, pessoal. Gostou muito das últimas que foram feitas, né? Esse aqui é uma ilustração de um kit que eu fiz em encomenda para a Antônia, que é uma membro apoiadora aqui do canal. Eu fiz vários quadros para ela, né? Então, como eu não tinha ilustração em alta qualidade, eu refiz ela em alta qualidade e mandei impresso para ela utilizar nos quadros. Então, por isso, eu tenho algumas ilustrações que eu refiz essa line art em alta qualidade. Nesse papel, eu estou usando o lado mais liso. Ele tem um lado mais poroso, tipo casquinha de ovo. E eu vou usar o lado mais liso para ficar melhor. Nessa ilustração aqui, pessoal, vocês querem começar pelo quê? Pela roupa, pelo rostinho, pelo cabelo. Ou até esse cachorro também é uma opção bem legal. Acho que fica bem bacana. Pode dizer nos comentários aqui o que vocês gostariam, enquanto o pessoal está chegando. Perfeito. Dez pessoas na live. Obrigadão, pessoal. Eu acho que vou começar aqui pelo rosto. Daí, depois a gente vai trabalhando com as outras partes do corpinho dela. Qualquer dúvida, prende o grito e vamos conversando, viu, pessoal? Vou começar aqui com um tom bem clarinho. Aqui uns tons de pele, tá? Aqui eu tenho um tom de areia, que seria um tom mais claro, levemente creminho. A atriz tem uns tons, tem uma paleta de cor de tons pastéis também. Dá para ser utilizado bem bacana. A imagem está boa, o som também. Não está atrapalhando vocês. Botei uma musiquinha aqui de leve. Só para não fazer muito, para não ficar um silêncio total, né? Mas, para atrapalhar, vocês falam aí que eu prendo o grito, tá, gente? Elias, Rodate, boa tarde. Seja bem-vindo. Seja super bem-vindo. Então, vou pegar aqui esse tom de areia, ou um tom de amarelo bem claro, só para fazer uma base. Ó, deixa eu pegar cá, essa imagem está boa, que está ok. Não está muito forte, não. Eu vou fazer uma camada bem inicial aqui, só com esse tom da pele, para ter uma base. Ela vai ser uma pele mais amareladinha. Esse tom aqui, ele é um tom, assim, bem suave mesmo. Só para ter, não vou botar muita carga por enquanto, já que está na mão aqui também, essa parte da barriga. E vou dar uma puxada já, também, já iniciando a parte do braço. Do braço aqui, ó, eu gosto de fazer ele mais forte no contorno e solto na mão aqui, ó, nessa parte eu faço mais fraquinho. Estou usando aqui o da Tris, mas vocês podem usar o lápis que vocês mais gostam, tá, gente? Estou mostrando aqui só uma forma que eu faço colorido, dessa ilustração, mas vocês podem fazer de acordo com o que vocês mais gostarem. Eu acho que essa pintura aqui combina super bem com a aquarela. Eu gosto muito de trabalhar com a aquarela. Até foi questionado o pessoal dos membros, né, questionou se seria feito com aquarela este aqui. Poderia ser feito tranquilamente, assim. Até eu pensei em utilizar hoje os lápis da Faber-Castell, a linha aquarela, para fazer o colorido. Mas daqui a pouco não, vou deixar assim. Porque eu já fiz em outra live também mais a aquarelada, com outra versão dessas bonequinhas. Eu recebo muitos, assim, o pessoal conversa muito e falando para mim em mensagens, né, que tem bastante dificuldade. Não é tanta dificuldade, mas, assim, tem muito medo de usar água nos trabalhos, né? Então, assim, acaba que... Mas é questão mais de uso, né, gente? Sempre falo, quanto mais... Vou usar aqui no pé também. Quanto mais vocês treinarem o material de vocês, mais vocês vão conseguir ter resultados bons e experimentar. O pessoal tem muito medo de daqui a pouco usar e estragar muito o material. Eu sei que o material de aquarela, no geral, é bem caro, né? Então, esse papel, por exemplo, que eu estou usando aqui dentro de quatro, pouca água, ele funciona super bem. O que é mais complicado, por vezes, quando eu coloco muita água. Mas tem muitas técnicas que eu já até falei aqui, sobre o uso de como tira esse amassadinho, essa ondulação. Eu uso muito o ferro de passar. Verdade, o ferro de passar. E uso bastante o secador de cabelo, pra poder acelerar um pouco o processo de tirar essa ondulação do papel. Obrigadão, pessoal, que está chegando. 21 pessoas. Lembrando, quem está chegando agora, essa ilustração está disponível na descrição aqui, pra vocês. Tanto a referência dela, quanto o Line Art. Também tem o link do membro, do apoiador. E do meu livro de colorir, Floral Fantasia, está na descrição aqui embaixo, pra vocês acompanharem também. Pra vocês poderem baixar. Vou pegar agora, vocês podem comentar à vontade no chat, que eu estou dando uma espiadinha, pra ver o que vocês estão falando, hein, gente? Vocês estão entendendo alguma parte? Fiquei super à vontade. Eu vou pegar agora um tom, assim, que dá um pouquinho mais de cor pra pele dela. Digamos assim. Aqui, ele é um tom que já puxa mais pra um rosado. Aqui é um nude. Nude, um rosadinho mais claro. Você pode usar o tom de pele da Faber Castel também. E algum tom que seja mais um rosado claro. Vou dar um pouquinho mais de cor, assim. Então, aqui eu vou aplicar um pouco na parte aqui, como se fosse uma sombra, abaixo do queixo. E vai esfumaçando aqui, sobre esse tom mais amarelado. Um pouco aqui. Vou colocar aqui nessa parte da bochecha. Fazendo o movimento circular, ó. Fazendo todo o contorno da bochecha. E esfumaçando. Edilene Lima, boa tarde. Seja super bem-vinda. Linda este desenho. Obrigado. Este aqui é a ilustração da Sarakai, que é o online art. Que eu refiz a ilustração dela. Está disponível aqui na descrição. Esta linda bonequinha, ó. Para vocês poderem imprimir e trabalhar. Inclusive, né. Aqui a referência tem na descrição também. Para vocês usarem com base, se vocês quiserem também. Super tranquilo. Vou aplicando este lado aqui, ó. Esfumaçando. Fazer a mesma coisa nesta parte da bochecha. Soltando aqui. Fazia um tempinho já que eu vou trazer essas bonecas. Essas bonequinhas fofas, assim. Da Sarakai. Desse livro. Dessas pinturas de papel de carta, né. Aqui na parte do nariz, eu vou fazer uma sombra na parte superior, ó. Fazendo uma meia-lua. Ó, a Sarakai faz parte da minha infância. Amo. Ai, que lindo, Adilene. Que maravilha. Que show, né. Eu acho muito show. Que bom. E é ótimo a gente, assim, ter essas lembranças afetivas. Eu acho maravilhoso. Vou aplicar aqui embaixo também, ó. Embaixo do nariz. E fazendo uma sombreada. Para fazer essa parte gordinha do nariz na parte superior, ó. Vocês estão vendo que eu estou usando um tom bem clarinho. Então é mais fácil. Na verdade, eu estou usando ele mais para fazer as marcações das áreas de contraste, assim. As áreas mais escuras, ó. Então apliquei na parte de baixo. E fiz a parte da voltinha do nariz dela. Vê se eu vejo que está chegando. Fabi! Seja bem-vindo. Boa tarde, amiga. Que bom. Deixa eu ver que a Fabi botou ali. Ah, Edilene. Eu adoro Holly Hobby também. Hum, vou pesquisar. Não conheço essa ilustradora. Mas vou anotar ele para pesquisar. Fabi, são lindas essas bonecas. Eu já tinha muitos papéis de cartas dela também. Ah, que bacana. Eu conheço mais a Saracá e algumas outras. Mas são poucas, né. A Ruth também gosto, conheço. Que eu já dei ilustração aqui no canal da Ruth. Ó, com a pontinha bem feita aqui. Eu vou fazer a parte superior do lábio. Vocês veem que eu estou fazendo tons bem clarinhos, ó. Passo aqui e vou fazer a parte da boca, a parte de baixo. Ó, com um tom bem nude aqui. Vocês estão vendo que não tem a marcação na parte de cima do lábio. Mas desse jeito que vocês fazem a marcação bem tranquila. Dessa parte. Vou fazer um pouco de sombra. Sombra, entre aspas, né. Nessa parte que tem um contato com o cabelo. Nessa lateral da roupa. Sempre esfumaçando, né. Vamos ver que... Talvez quem pegou o início ali achou que... A pele ia ficar muito amarelada, né. Mas não, não. Só botando tons mais quentes, digamos assim. Vai tirar um pouco desse excesso de amarelado. Esse papel que eu estou usando, ele é um papel bem gostosinho. E ele aguenta várias, muitas camadas de lápis. Então, você não precisa ter tanto medo, né. E com lápis que são mais macios ou enceradinhos, tipo esse aqui da atriz. Vocês podem ir trabalhando. Porque sempre com a mão mais leve, fica mais fácil trabalhar com camadas. Sempre mais fácil. Que eu vou fazer na parte do contorno do braço. E dando uma esfumaçadinha para a região do centro. Mais marcando a parte próxima ao contorno. E nessas áreas onde tem uma sombra que fica abaixo da roupa. Ó, mão bem leve e vai soltando. Gal Furtado, boa tarde. Seja bem-vinda. Olha ali o pessoal conversando. Pode conversar à vontade no chat. Que eu estou dando uma espiadinha. Né. Isso ajuda demais no engajamento também. Por que vocês tiverem bastante engajamento aqui no chat. Ajuda muito para o YouTube indicar para outras pessoas. E principalmente a questão do gostei, né gente. Quem está chegando aqui, não esqueça de deixar o gostei logo quando chega. Porque isso notifica o YouTube que outras pessoas gostam do mesmo tipo de conteúdo que vocês. E vai indicar o canal também para outras pessoas que não são inscritos. Né. A grande maioria do pessoal que assiste os vídeos aqui do canal não são inscritos, hein. Mais de 60% que estão assistindo aqui os vídeos do canal não são inscritos. Então não recebe notificações, né. E não compartilhe. Então se você está assistindo de novo aqui, se inscreva no canal. É muito importante. Ó. Toda essa parte da sombra no meio do dedinho. Realmente não estou usando muito tom forte. É só para deixar mais essas áreas de marcação. Ó. Toda essa parte de baixo que está aqui mais marcando dessa forma. Yara Sinata. Boa tarde. A ilustração é linda, Márcio. Com sua pintura. Ah. Obrigado, linda. Obrigadão. Hum. Que fofinha. Obrigado, viu. Está lindo, Márcio. Obrigado, Elias. E realmente fazia um tempo que eu queria trazer uma ilustraçãozinha assim nessa pegada. E o pessoal gosta assim de fazer eixo de pintura assim mais de branquinha. De coisas que nem foi falado ali em cima da Edilene. Que para ela é muito nostálgico, né. Esse tipo de coisa. Eu acho incrível resgatar esse tipo de sentimento, né, gente. Eu acho muito, muito gostoso e realmente muito gratificante quando a gente vai, assim, recuperando coisas nostálgicas. Hoje, por exemplo, eu estava escutando uma música que, assim, não era uma música. Eram algumas melodias de alguns jogos que eu joguei muitos anos atrás, quando eu era adolescente. E para mim também deu bastante nostalgia, sabe. Deu bastante, assim, um sentimento bom, sabe. De uma época muito gostosa da minha adolescência. Que eu passava muitas horas jogando e escutando uma música de um jogo de RPG que eu jogava. E que para mim foi muito bacana. E até hoje, para mim, é nostálgico. E foi só a melodia, nem foi a música exata, né. Que já deixou esse gatilho. Isso também vale para a questão de ilustrações, de cartas, né. De coloridos que a gente pode resgatar. Ilustrações como essa aqui da Sarakai, que nem foi comentada aqui em cima no chat. Deixa eu ver quem comentou e qual o nome. Da Holly Hobby, né. Essa é uma ilustradora que eu não conheço, mas vou dar uma pesquisadinha depois. Então, que é interessante resgatar essa nostalgia e essas coisas boas, não é verdade? Já que eu estou com esse mesmo lápis, vou dar uma carguinha aqui de sombra na parte dos pés. Aqui abaixo. Sempre que a gente tem essa questão de toque, que abaixo dos dedos tem uma carga um pouco maior de sombra. E eu faço a sombra realmente com tons próximos. Fica mais fácil do que usar cinzas, pretos, marrons, assim. Que é mais fácil de manchar. Se vocês quiserem também, pessoal, quem está assistindo, que quiser compartilhar live, mandar para algum grupo de colorir, alguma amiga ou amigo que gosta muito desse tipo de ilustração, ajuda demais na divulgação, hein, gente? Fique bem à vontade. Fique no botãozinho compartilhar, que fica aqui assim, ó. Quem está no computador ou no celular, compartilhe, que vai ajudar bastante outras pessoas. Olha só, vou dar uma afastadinha geral. Olha só, acho que não está ficando bem bacaninha. Algumas áreas dá para trabalhar com um tom um pouquinho mais saturado. Por exemplo, aqui, ó. Toda essa parte aqui do bracinho, eu posso colocar um pouco mais de carga de cor, ó, soltando a mão. E ele vai fechar um pouco mais. Sendo que a luz, por exemplo, possa estar incidindo nessa região aqui posterior. Isso vale também para o braço, ó. Aqui, normalmente, no braço tem uma dobra, ó. Então, vou passando aqui do meio e esfumaçando a mão. Ó, você pode fazer uma parte de... um sombreamento, né? Ó, e vai soltando a mão. Dá um outro acabamentinho. Vou reservar aqui essa cor. Uma cor que eu gosto muito e todo mundo usa bastante. Essa que já puxa um pouco mais de amarelado. É a cor canela, que é um marronzinho mais claro. Também que é um colinga que se usa muito para fazer sombreamento. Aqui, vou dar um pouco de zoom. Ó, deixa eu ver. Esther, Cláudio, boa tarde. Seja bem-vinda. Deixa eu ver o que ela botou ali. Não sei se é da época de mais gente. Essas ilustrações tiveram um álbum de figurinhas. Achei que era... Acho que eu tinha uns 11 anos. Sim! Esse álbum de figurinhas que eu pesquisei. Também tem coleções também que foram relançadas. De formas, assim, de colecionáveis. Achei bem interessante. Mas eu não acompanhei. Essa época, mas assim, eu pesquisei bastante. Tem coisas incríveis. Vou colocar esse canela mais assim na região onde tem o contato com o cabelo. E toda essa parte aqui, ó. Abaixo da cabeça. Vou colocar a cor aqui. Vou soltando a mão. Só para dar uma esfumaçada. Para dar a sombra mais ou menos abaixo do pescoço. Aqui também um pouquinho nessa parte mais afundada que eu não sei o nome. Toda essa parte aqui abaixo do nariz, ó. Com a ponta bem feita. Vocês vão fazendo aqui para dar essa profundidade. Vai dar uma empinadinha, digamos assim, no nariz. Deixa eu ver. Edilene. Holly Hobbs tem as carinhas escondidas com chapéu. Muito lindas. Hum. Eu vou dar uma pesquisada para ver essa referência que você falou ali. Yara, gosto dessa cor. Uso muito. Sim, o canela é uma cor que eu gosto muito. Na fábrica pastel também eu uso bastante. Fernanda, tenho esse lápis de figurinha até hoje. Ai, que legal. Ai, Fernanda, você está acompanhando junto. Que maravilha. Coisa boa. Ó, então com a mão bem leve aqui, ó. Eu só vou dando uma esfumaçada. Mas bem levinha mesmo, ó. Porque eu não quero dar tanta carga. Aqui, descendo toda essa parte do... Que faz parte da sombra do chapéu. Ó. Bem para cá. E um pouquinho aqui, ó. Abaixo dessa parte da roupa. Aqui do braço. Mas bem de leve mesmo. Abaixo desta próxima. Quem está acompanhando junto e quem colorir depois, pode me marcar lá no... 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 No Instagram. Tem um... Tem um link aqui embaixo. O Instagram. Marcio Graff. Vocês podem acompanhar. Me marcar lá. Que eu vou adorar ver o colorido de vocês. Viu, gente? Aqui abaixo dessa parte do braço. Também com a mão bem levinha. Essa parte aqui do outro lado também. Eu, se me marca lá, eu vejo e respondo todo mundo que me marca lá no Instagram. E, gente, pode marcar sem vergonha. Que todo colorido é lindo, tá? Essa parte aqui eu vou dar só uma assombreada aqui no meio do braço. Bem quase nada. E, se quiser, um pouquinho de cor aqui, ó. Abaixo do braço. Só para dar uma assombreadinha. É isso, Fernanda. Tira uma foto. Faça várias fotos desse álbum. E mostra para a gente lá no Instagram depois. Eu acho que o pessoal vai adorar ver esse álbum, viu, Fernanda? Né? Ó, a Adilene comentou ali, ó. Qual álbum você tem. Eu acho que deve ter uma coleção. Deve ter vários títulos, né? Desses álbuns de figurinhas, assim. Deve ser bem interessante. Eu vi, não no Google. Se procurar, eu acho que acha algumas versões, assim, de fotografia. Mas eu não... Eu, pessoalmente, nunca vi, né? Mas deve ser bem bonito. Ó, aqui eu vou fazer a sombra mais abaixo do braço. Ó, só para dar essa sombra realmente aonde que encosta aqui no chão. Pode ser a mão bem fraca. Pode ser a mão bem fraca. Só para fazer esses detalhes de sombreamento mesmo. Ó, aqui entre meus dedos. Pode ter dentro. Sobreadinho aqui. E se, por acaso, vocês colocarem muito pigmento, vocês podem usar uma cor mais clara para suavizar. Ou até usar a borracha, também borracha macia, aquelas plásticas. Vocês podem retirar o excesso do pigmento também. Super fácil. O que pode acontecer de estar passando aqui, uma parte fica mais forte, né? Fica muito marcado. Então, para essa parte de cá. Ó, bem sutil. E agora um pouquinho aqui abaixo dos pés, a mesma coisa. Deixa eu ver. Albo bem me quer. Vou ver onde está, mas o PS deve ter fotos dele. E pensei no mesmo. Não me lembrava o nome. Bem me quer é o nome da coleção desses álbuns. Hum, que interessante. Até vou dar uma pesquisadinha aqui rapidamente no Pinterest para ver o que que tem. Albo bem me quer. Enquanto eu procuro aqui, eu vou continuando aqui enquanto carrega ali. Ó, bem marcado aqui nessa parte. Geralmente as partes onde tem a roupa aqui, tem um pouco mais de sombreado. É normal. Ó. Camaleou a mãe. Boa tarde. Seja bem-vinda à live. Super bem-vinda. Ó, mais sombreadinho aqui. A gente pode pegar um tom mais claro, tipo aquele rosado que eu usei antes. O nude. E fazer, ó, passar sobre esses tons aqui. Ele vai dando uma uniformizada, ó. Como se fosse um blender, também tira e deixa um pouco mais uniforme. Aquele detalhe. Listo. O vidro vai bater. Aqui. 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 O vidro vai bater. Aqui, ó. Procurando, ó. São álbuns desse tipo aqui, ó. Então, são figurinhas com miniaturas assim, ó. Desses álbuns. Com pequenas figuras. Achei bem interessante, ó. Tente emoção. Que filhos eu vou ter. O que eu preciso fazer. Achei uma questão mais de ação, né. Achei bem legal. Muito bonito mesmo. Olha assim que legal, ó. Sereia e bruxa, broto ou sereia. Aquilo é interessante, hein. Muito bonito. Essa da Lollipop também deve ter. Verdade. Olha, mãe. Obrigada. Amo fundo musical suave. Assim, ah, eu gosto também bastante. Lembrando, viu. Quem tá chegando, tem na descrição aqui essa line art. Pra vocês poderem acompanhar também, né. Da Sarakai. Tem também a referência aqui pra vocês terem. Também. Acompanharem. Também tem na descrição aqui, quem tá chegando agora, o meu livro de colorir. Floral Fantasia. Pra vocês poderem baixar. Lá na Hotmart também. Pra vocês terem disponíveis. Livro de colorir. Que são esse tipo de ilustração. Esse aqui é uma página deles também. Tem na descrição. E também quem gostaria de ser membro, apoiador, tanto o prêmio quanto o gold. Tem na descrição também o link. Beleza. Já temos aqui a parte da pele feitinha. Agora vamos partir um pouco. Ai, não. Feitinha não. Falta um detalhe no rosto. Falta botar mais cor na bochechinha. Aqui é que acho que faltou um pouco de cor, né, gente. Vou dar uma esfumaçada com este areia nessa sombra. Ó. Dar uma esfumaçadinha. Se quiser botar um pouco mais de cor também pode colocar. Não tem problema. Separar aqui. Vou pegar um tom claro. Um rosado. Eu gosto dessa cor salmão aqui. Que é um rosado não muito forte. E é bem tranquilo de colocar. Colocar um pouquinho mais de cor, né. Então aqui eu vou botar aqui na bochecha. Botar da lateral. Com a mão bem leve também. E vou soltando. Para deixar um pouco mais de cor na bochecha toda. Ou quase toda aqui. Vou deixar até mais acentuado em algumas áreas. Aqui, ó. Para dar um pouco de cor. E também se quiser dar uma acentuadinha na boca, ó. Também com este aqui. Vocês comem bem leve, ó. E é um lápis com a pontinha bem feita. Vocês podem deixar um pouquinho mais de cor aqui na lábio superior. E no inferior também. Se vocês quiserem, também dá para botar até um pouco de cor aqui no nariz. Eu gosto também. Fica um pouquinho mais rosadinho. E eu acho que fica uma graça também, ó. Isso. Olha só. Simone Costa. Olá. Boa tarde. É super bem-vinda. Deixa eu ver. Simone. Estou amando pintar. Ai, que linda. Obrigado, gente. Obrigado, Simone. Beijinho de coração, tá? Para ti. Fico muito feliz que você tenha gostado. O pessoal está mandando bastante mensagem. Muito legais. Muito inspiradoras. Dando feedback bem bacana. O pessoal está gostando de pintar bastante as ilustrações do livro. Fico muito contente, viu? Gisele dos Santos. Olá. Boa tarde. Seja bem-vinda. Está melhor, Gisele? Está melhorzinha da saúde? Você passou alguns dias ruins, né? Está melhor? Falando em livro, gente. Eu vou lançar, ó. Depois da live aqui, eu vou lançar uma promoção lá no meu Instagram, hein? Meu Instagram, Marcio Graff. Eu vou sortear dois livros digitais para vocês, para quem não tem ainda, né? Que quiser participar. Eu vou fazer um sorteio de marcar dois amigos. Eu vou marcar um amigo, no caso. A pessoa que compartilhar e marcar um amigo. Na semana que vem, eu vou sortear daí, né? Na sexta, no sábado que vem, eu vou sortear dois livros digitais desse meu livro Floral Fantasia, para duas pessoas, hein? Eu vou lançar depois aqui da live. Posto lá no meu Instagram, hein? Para quem não consigo comprar o livro ainda, ou daqui a pouco quiser participar, para tentar também ter outra, para mandar para algum amigo, alguma coisa assim. Eu vou deixar, eu vou fazer a promoção depois dessa live. Ai, coisa boa. Muito, muito bom, viu, Gisele? Devagarinho, tu vai se recuperar e vai estar super plena para as próximas. Deixa eu ver. Eu vou fazer, esse mesmo rosa aqui, eu vou começar a fazer a pintura da roupa. Aqui na roupa original, vocês podem ver que, ó, ela tem umas várias, ele é um tipo um xadrez, que ele é bem interessante de fazer, e ele tem também um tom de rosado, que vai para um magenta, pegado um pouco de azul, né? Então, eu já fiz uma técnica, numa live passada aqui, fazendo xadrez com lápis aquarelável. É até mais fácil de trabalhar com transparência, mas que eu vou fazer com lápis normal, para ver como é que fica. Obrigadão, pessoal, que está chegando. Não esqueça de deixar o gostei, que ajuda demais na divulgação. Então, aqui, ó, vou pegar esse mesmo salmão que eu usei antes, e eu vou fazer uma marcação das áreas escuras, por exemplo, aqui, ó, com a mão bem leve, ó, vou passar aqui, todas essas partes, acho que tem um pouco mais escurinhas, ó. Vou fazer de cima a baixo, com um bem levinho, você pode usar até um rosa mais claro, isso que vocês tiverem também. Desse jeito, é só para definir a marcação. Aqui, a mesma coisa, ó, vou fazer um aqui, assim. Outra para cá. Outra para cá, assim. Se vocês sempre tentem a seguir, mais ou menos, a ondulação do próprio tecido. Então, se o tecido faz uma volta, ó, vocês vão seguindo essa mesma ideia do... E com um bem levinho mesmo. Ó, aqui também. E tentar sempre fazer, assim, a mesma largura. Mesma largura do... Do tecido, ó. Então, para cá. Aqui, mais larguinha. Aqui, assim. E aqui abaixo, uma também. Ó, vou reservar este aqui, mas vou voltar a usar depois. Aqui, eu vou pegar, agora, o rosa chiclete. Vou reservar. E vou pegar um tom de rosa mais claro. Que é mais claro que aquele outro lá. Deixa eu ver se tem para cá. Um pouquinho mais claro que este. Deixa eu ver se não é muito forte. Esse aqui, ó. Que é o rosa claro deles. E vou fazer a versão ao contrário. Fazer a ondulação horizontal. Então, para cá. Esse aqui é um rosa mais claro, sim. Faz essa curvatura. Aqui, ó. Deu um bem levinho para cá. Para cá, sim, também. Desce, fazendo a ondula para baixo. Estou conseguindo fazer. Ó, um pouquinho para cima. Deixando o vão. Desce para cá, aqui. Esse aqui é mais interessante. Fazer sempre com uma ponta bem feitinha. Você consegue mais precisão do que outras, ó. Então, um pouco para cá. Vou fazer um aqui, assim, ó. Eu acho bem legal fazer tecidos com lápis de cor. Fica mais fácil de fazer. Fica mais fácil. Vocês vão sempre treinando essas padronagens com estampas. Bem legais. Ó. Deixa eu ver. Yara, para tentar chegar mais ou menos perto da tua pintura, levo uma ou duas horas. Nossa, é capaz. É super tranquilo. A questão é mais de treino. Eu realmente, eu estou com pouquinho tempo agora para fazer durante a semana muitas pinturas. Porque está bem puxado o trabalho. Graças a Deus, estou com bastante trabalho. E daí está um pouco mais complicado. Até para gravar vídeo, eu sento uma correria, gente. Uma correria danada. Não consegui gravar o vídeo usando o equipamento ali da XPEN direito. Gravei em pedaços. Mas, logo, logo, vou conseguir lançar para vocês lançamentos também da XPEN, que mandou equipamentos para me testar. E vai sair vídeo de pintura digital para vocês acompanharem também. Aqui em cima. Eu estou fazendo bem devagar. Realmente, só para vocês verem e acompanharem como é que eu faço essas pinturas assim. Mas, sempre eu enfatizo. Cada um faz no seu tempo, né, gente? Respeitando o seu tempo. Bem à vontade. Vou fazer mais um aqui, ó. Nessa parte. Desce para cá. Mais fininho, assim, a ondulação, ó. Eu faço devagarinho, assim. Realmente, só para... Eu faço mais rápido, assim, né? Mais rápido do normal, assim. Mas, faz bem devagar, só para mostrar mais ou menos, assim, o processo. Para vocês verem que não é muito complexo isso. Bem tranquilo. Vou apontar, ó. Deixar a ponta bem feita do rosa chiclete. O rosa mais forte que vocês têm. Ó, deixa eu ver. Botou ali o comentário. Yara, eu fiz cirurgia no quadril ano passado. Por isso, estou perguntando. Ah, isso demora bastante para melhorar, né, gente? Olha, Yara. Vero. É capaz. Vai ver que isso vai melhorando. O Edna Marmiro fala XPen. A XPen, gente... Edna Marmiro, eu vou falar mais da XPen. É... Eu vou mostrar... Usando o programa Free, sim, tá? Ah, Fábio. A XPen, ela é uma empresa que trabalha com... Trabalha com pens display, tá? Eu vou pegar esse lápis bem feitinho e vou fazer um quadrado na intersecção dos dois, tá? Horizontal e vertical. Então, a XPen, ela é uma empresa japonesa que ela trabalha com pens display. Que são esses equipamentos que se usa para fazer pintura digital, ilustrações. Ó, faz o quadradinho da junção dos dois. Então, eu já uso esse equipamento há muitos anos. E daí, eles entraram em contato comigo para fazer divulgação também. Opa! Divulgação dos produtos deles que estão chegando agora no Brasil. E eles mandaram para mim duas mesas dessas. Eu já uso muito de marca concorrente deles, no caso, há muitos anos. E com essas mesas, dá para fazer uma infinidade de coisas legais. Ai, ficou meio tortinho, mas não tem problema. Por exemplo, dá para vocês fazerem line art. Dá para vocês usarem para fazer contornos, para fazer pintura mesmo. Por exemplo, vocês pegam assim uma... Pegam line art, né? Ou uma esboça que vocês fazem no papel. Vocês, por exemplo, levam... Tiram uma foto, levam para o computador. E daí, com esse tipo de equipamento, vocês podem refinar o traço. Apagar certas áreas. Fazer a pintura, né? Por exemplo, você tem uma ilustração preta e branca, né? Green scale. Então, vocês podem pintar com aquilo ali. Fazer assim... Por exemplo, quem é professor pode usar esses equipamentos e escrever o trabalho. Fazer um cálculo, uma escrita idêntica como feito à mão. Só que vai direto para o computador. Então, dá para usar no PowerPoint, dá para usar no Word, né? Em vários softwares assim que dá para usar. E eu uso mais no Photoshop, mas dá para usar usando Krita, usando outros softwares free. Que dá para fazer coisas maravilhosas. E tudo funciona na pressão. Aqui eu tenho esse modelo aqui, ó. É dessa marca aqui, X-Pen, né? E daí tem uns botões aqui que vocês podem customizar. E daí vocês podem escrever aqui, ó, nessa superfície. E ela reconhece toda a pressão. Então, faz trabalhos bem fininhos, assim, bem feitinhos. E é uma qualidade incrível. Esse meu livro de colori, todas essas line art, isso aqui é tudo feito no Photoshop, ó. Tudo feito digitalmente. Todos esses traços aqui. Inclusive, essa ilustração foi todinha feita no Photoshop. Usando essas mesas digitalizadoras. Ela serve para ilustrador, para professor. E o preço dela é incrível. Essa minha mesa aqui que eles mandaram para mim, ela tem 8.920 níveis de pressão. Isso quer dizer que, então, vocês podem, por exemplo, ela reconhece, assim, ó. Perce papel. Ela reconhece traços assim fininhos. E você vai apertando e ela vai reconhecendo o traço. Bem mais grosso, assim, ó. E você tem mais precisão. Isso é bem legal, bem interessante. E acessível. Um preço bem em conta. Essas outras marcas concorrentes dela, por exemplo, a Wacom. Que é a principal concorrente, o preço delas é muito mais caro. Então, fica mais difícil para as pessoas terem acesso. E qualquer um pode comprar. Só precisa ter um equipamento que tem que usar com o computador. Vocês conectam ele no computador, via USB. E vem com uma caneta que ela funciona como se fosse um mouse. E vocês podem escrever, rabiscar. É bem legal. E ela é super levinha. Ó, essa aqui é a caneta que vem dela, ó. É uma caneta assim. E ela tem uma ponta aqui. E tem essa toda a superfície. Ela é toda emborrachada, ó. Então, vocês podem pegar e segurar aqui, ó. Vocês vão riscando. E ela vai tracejando igual ao que vocês estão fazendo aqui na mão. Só que aparece no computador. Ó, vou pegar aqui e fazer o tracejado para cá. Olha só como já ficou um efeito bem legal de xadrez. E claro, vocês podem fazer o acabamento melhor. Estou fazendo aqui rapidinho. Mas vocês vão fazer o acabamento de acordo com o gosto de vocês, ó, gente. Fazer mais quadrados, mais trabalhado. Aqui assim também, vou fazer mais uma. Acho tão bonito esse rosto de clete. E daí, nesse meu vídeo que eu gravei, eu gravei ele fazendo um boxe da caixa. E usando ela, instalando o drive. E rabiscando, configurando, deixando prontinha para utilizar. Deixa eu ver o que o pessoal está falando ali. Be, boa tarde, seja bem-vinda. Gisele também. Deixa eu ver, você está usando o lápis da Faber-Castell? Não. Hoje, Gisele, eu estou usando o lápis da Tris. A linha Mega Soft. Mas pode usar os lápis da Faber-Castell ou qualquer outro que vocês tiverem. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Máquina Colorim, boa tarde, seja bem-vinda. Sama TV, boa tarde, seja bem-vinda. Ou é vinda, eu acho que sim. Parece uma foto ali, não estou vendo direito, está pequenininho. Estou olhando. Obrigado ao pessoal que está chegando. Deixa o gostei. Ajuda muito na divulgação. Eu estou espiando aqui no chat o que estão falando. Isso, promoção. A gente não amava promoção. Eles não fizeram para mim, viu? Eles não fizeram nenhum tipo de promoção. Eles só mandaram o equipamento para me utilizar. Infelizmente, eles não lançaram nenhum cupom de desconto, nem nada, para lançar para vocês. Infelizmente, como aqui o canal, ele não tem tanta ilustração digital, eles falaram para mim que eles não iam mandar coisas assim, promoções de tipo, porque o meu canal não tem muita opção de pintura digital ainda. Então, por isso que não deram nada de promoção, infelizmente. Mas adoraria. Deixa eu ver... Angélica Pontes, boa tarde, seja bem-vinda. Olha, então eu já fiz essa parte aqui. Eu vou, já que eu vou estar com esse rosa chiclete aqui, eu já vou começar a fazer uma base aqui dessa parte do tecido superior também. Então, eu vou começar por aqui. Vou soltando a mão. Não vou fechar muito essas partes circulares, porque eu vou deixar essa área aqui mais branca. Vou fechar aqui quase toda ela. Vou botar para cá. Não estou usando a mão pesada, não. Mas para cobrir com esse rosado. Edna Mar, você já tem experiência em alguma coisa de pintura digital? Você já teve algum trabalho, alguma coisa nesse sentido? Porque eu sei que aqui o pessoal, que tem vários que acompanham aqui o canal, trabalham com isso ou tem, assim, tem vontade de conhecer mais, de usar esse tipo de equipamento. Eu recebi várias mensagens já do pessoal pedindo para fazer, mostrar algumas técnicas de pintura digital. que tem poucos, assim, que criam conteúdo aqui para o YouTube desse tipo de coisa. Curiosidade, mas é bem legal. A pintura digital é incrível de uma maneira que você pode criar qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa mesmo. Vocês podem ilustrar alguma coisa, vocês podem colorir, você pode editar, recortar, manipular, sabe? Fazer aquelas colagens incríveis, assim, sabe? Tudo com ilustração digital. E é mais simples do que as pessoas pensam. É questão mais de observação mesmo. Aqui. Aqui eu estou fazendo essas partes brancas, mas vocês podem deixar essas áreas, assim, de acordo com o que vocês quiserem, viu? Estou seguindo mais um pouco a referência da própria ilustradora ali, da paleta de cor. Essas mesas, você falou ali, você tem curiosidade, essas mesas custam, então, de 400 reais. Assim, pela qualidade dela, a minha mesa antiga da Wacom, ela tinha 4 mil níveis de impressão, era metade da nível de impressão dessa aqui. E é mais cara. Então, a outra que eu tinha, que é bem menor do que essa que eu tenho aqui, com menos configuração, está na faixa, assim, de 800 a 1.000 reais. E essa aqui está, então, de 400, a metade do preço. Então, assim, pela qualidade do produto e a quantidade de configuração, de precisão, os botões e tudo mais, e a qualidade do acabamento da caneta e tudo mais, é um preço bem acessível. E tem a versão Brasil, né? A revendedora oficial no Brasil. Então, isso é muito interessante. Mas, essa é uma linha de entradas que eu estou mostrando, vou mostrar para vocês. Então, quem puder investir com o acabamento maior, super tranquilo. Botei esse rosado aqui. Vou pegar agora um pouco do azul, para fazer um fundo. É um azul, pode usar um azul mais escuro. Eu vou pegar aqui o azul royal, que é um azul bem mais escurão, e vou pintar aqui dentro. Vou voltar, continuar depois com o rosado dentro dessas esferas aqui, ó. Eu gosto muito dessa composição. Achei bem legal a escolha. Ah, sou professora e curiosa. Ah, é legal. E essas mesas aqui, vocês podem usar para fazer trabalhos na escola, para rabiscar. Isso que é o mais interessante. Vocês já viram que eu usei várias vezes aqui, aqui para mostrar para vocês algumas áreas, usar o iPad, né? Com o iPense. E é mais ou menos aquilo ali, sabe? Vocês pegam aquela caneta, conectam, vocês podem fazer anotações em prints, vocês podem anotar coisas assim, que vocês gostam, e fica muito perfeita, sabe? Eu vou mostrar, nesse vídeo eu vou mostrar usando em vários softwares, assim, como dá para usar para várias coisas, não só para quem ilustra, sabe? Para quem é professor, para quem é entusiasta, para quem gostaria... Porque, por exemplo, eu uso há muitos anos o mouse, né? Mouse, essas coisas. E eu trabalho o dia inteiro com criação gráfica, em agência de publicidade. Então, assim, eu fico muito tempo usando o mouse, e eu fico muito tempo assim, com a mão aqui no mouse, assim, sabe? Desse jeito. E com essas canetas, vocês usam como se fosse o mouse, tipo assim, onde que eu mover aqui, o mouse vai junto. Só que eu não encostei na superfície. Daí eu quero usar o direito do mouse, eu uso aqui, direita e esquerda. Como se fosse o direito e esquerdo do mouse. Vocês podem clicar na direita, clicar aqui. É bem interessante. E daí vocês podem usar como se fosse o mouse, sabe? Só que é uma caneta. e ele não, assim, eu desconheço quem usa essas mesas e que tenha dor, assim, tipo tendinite. Então, quem é professor e usa muito computador, sabe que o uso de muitos anos no mouse machuca muito a mão, o punho, né? E com essas mesas, ajuda demais nessa questão de ser mais ergonômico. Lilian Gomes, boa tarde, seja bem-vinda. Deixa eu ver. Hoje está mais quentinho, mas essa semana teve dias com temperatura negativa aqui. com menos um, uma exceção térmica de menos cinco na minha cidade. Eu até postei um stories ali lá no Facebook de sete horas da manhã estava menos um, assim. Mas aqui na minha região nevou, viu? Na região mais na serra, onde que... Eu moro na cidade de Vila Soares, né? Mas tem algumas regiões que é serrana, né? É tipo Deodoro. Lá nevou, nevou assim, de ficar branquinho, igual em Gramado e Canela. Acabado em Canela nevou muito, chegou a ficar, ó, grosso assim no chão, em cima dos carros, das casas e tudo mais, com sensação térmica de menos dez e cinco, seis negativos, se não me engano. Daí estava com a umidade muito alta, né? Chovendo. Ficou congelado. Mas fazer o quê? É a vida. É verdade. É verdade. Vou pegar agora um rosa mais escuro para dar um pouco mais de contraste nessa parte aqui. Rosa ou roxo também. Vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar o violeta ou o roxo que vocês têm e vou dar uma trabalhar nessas áreas de dobra. Por exemplo, aqui, ó. Estou bem levinha aqui no meio. Ó, ele vai dar uma dobrinha aqui. Vou aplicar esse tom de violeta ou roxo nessas áreas onde tem esse vinco, ó. Só para dar essa alusão de profundidade. E vai puxando e esfumaçando mais para a borda. Graciela Tonela, seja bem-vinda aos membros apoiadores aqui do canal. Super bem-vinda, Graciela. Graciela é uma membro apoiadora nova, né? Você se tornou um membro hoje aqui no canal, né? Super bem-vinda. Você tem os selos, né? Que fica no seu nome ali, aqui no chat, Graciela. Você também tem acesso aos membros apoiadores lá do grupo Telegram. Para quem é membro apoiador, tem o grupo do Telegram Gold e tem no grupo do Membros Premium também. E você tem acesso a todas as ilustrações desde janeiro na comunidade. Ilustrações, os vídeos, os tutoriais e vocês têm acesso à vontade ali, tá? Super bem-vinda, viu? A Sama, aqui faz tanto frio que a madeira do tempo do meu ukulele entortou. Nossa! É, aqui tem bastante geada, sim, bastante geada, bastante. Hoje de manhã também estava, acho que o negócio era uns 3 graus ou 2 graus de manhã. O problema é maior, eu acho que é o vento. o vento é o que mais incomoda nesses dias de frio, assim. O vento é chatinho. Ó, vou aplicar aqui na borda, nessas áreas onde tem uma dobra maior, tipo aqui assim também. Ó, vou fazer tipo uma meia-lua. É, nessa parte onde que afunda um pouquinho. Parte pra cá. aqui também tem dois tecidos, ó, você pode fazer essa parte de trás, ó, ele vai dar uma escurecidinha e vai dar uma, jogar esse tecido pra trás, digamos assim, Desse jeito. Yara, voltei, coisa boa. ó, deixa eu ver, Fabi, Thaís Carraca, olá, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, isso assim, gente, isso mesmo. Todos super bem-vindos. Lembrando, quem tá chegando agora, hein, gente, tem link na descrição dessa ilustração aqui, pra vocês poderem baixar. Tem na descrição também a referência pra vocês, original, pra vocês acompanharem. também tem do meu livro de colorir floral fantasia pra quem quiser adquirir aqui pela Hotmart e também tem o link pra ser membro apoiador aqui do canal, hein, tudo na descrição. Vocês podem baixar aqui embaixo na descrição, tem. E não esqueça de quem tá chegando e deixar o gostei, hein, gente, não deixa pra depois, depois vai esquecer e não vai ajudar tanto o canal na divulgação. O que eu gostei é o termômetro do YouTube pra indicar pra outras pessoas se o vídeo é bacana, se o conteúdo é legal. Então, isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Eu falo, falo, porque o pessoal não deixa o like, hein. Isso aqui é o pagamento que ajuda na divulgação do canal, hein. É muito importante. Vou fazer mais marcado aqui nesses veiozinhos. olha só, já vai dando um pouquinho mais de volumetria nessas partes aqui. Vou afastar um pouquinho mais pra vocês verem como é que tá ficando. Quem tá chegando agora, né? Ó, já fizemos essa parte aqui da pele dela, a parte dessa parte do tecido aqui, criamos esse xadrez até agora, a parte de cima aqui do tecido do chapéu e a parte de baixo aqui do pé um pouquinho. Pouquinho. Deixa eu ver. Vamos fazer um pouquinho do cabelo, acho que podendo descer um pouco mais pra baixo. Acho que tá bem interessante. Qualquer dúvida vocês comentem aqui embaixo. Tá um pouco mais aqui em cima de sombra, ó. Aqui, ó. Com esse mesmo roxo ou violeta. Esse que é o violeta, mas pode usar outro tom também mais próximo a esse aqui se vocês não tiverem esse tom exato. Olha, Carla Mohan, boa tarde. Acho lindo essas bonequinhas de papel de carta. Amo. Ai, que legal. Eu também acho muito lindo. Muito bonito. Bem charmosinhas, né? Delicadas. Essa aqui é a ilustração da Sarakai. Tem na descrição aqui pra você baixar e colorir também. Estou aqui mais ou menos. Aqui na referência essa menina é mais uma vez ruiva. Então, vou pegar aqui um tom de amarelado pra fazer a base, né? Vou pegar o amarelo comum mesmo. Vou trabalhar aqui, ó. Vou fazer um zigue-zague pra fazer a base do tom mais loiro, digamos assim. Vocês podem deixar ela mais loira assim, mas eu vou deixar ela mais ruiva mesmo. Essa parte aqui. aplicar a base do amarelo nas partes do cabelo também. Não vou cobrir todo o branco do papel. É importante deixar o branco do papel visível, né? Então, fazer uma base realmente mais assim, desconectada. só pra ter esse tom amarelado, mas sem cobrir tanto. Se quiser deixar ela loira assim, pode ser também, mas aqui eu vou fazer aqui a referência que ela é mais uma ruiva mais marcada. Estou aqui, vou reservar, vou pegar um tom de laranja aqui. Aqui eu estou usando o laranja claro ou um tom de laranja que vocês gostem também. Vou aplicar aqui, do meio, do final pra frente e soltando a mão pra fazer a direção do fio. Puxando pra cá e no final pra cima ao contrário. Então, vou deixar essa região aqui sem pintar pra ser um brilho do cabelo. não tá finalizado, mas só pra vocês entenderem que é mais ou menos assim que eu acho que posso fazer. Mesma coisa pra cá, mais na base. aqui, toda essa parte que fica abaixo do chapéu ela precisa ter mais pigmento, mais sombra, digamos assim. Então, vou deixar um pouco mais forte aqui e vou soltando a mão puxando pra parte de baixo, seguindo a direção do fio. Quanto mais na área mais forte vocês ficam trabalhando, deixa eu ver. Carla, o bom do lápis da atriz que aceitam várias, na verdade, e também outra coisa que é importante além do lápis, o papel que vocês estão utilizando, hein, gente? se vocês vierem com um papel muito fininho, tipo sulfite, esses papéis assim, eles não aguentam muitas camadas de lápis. Então, você não consegue trabalhar com tanta camada assim de cor, porque o papel logo ele já satura, e você não consegue. Eu tô usando o papel da Canção de 224 gramas, o lado mais liso, é um papel quase papel de aquarela. Papel que eu gosto bastante de trabalhar, e ainda eu consigo aquarelar muito bem com ele também, só com menos água, né, com mais, questão de um pouco mais de controle, digamos assim, pra fazer coisas maravilhosas. Giovana Pérez, boa tarde, amiga, seja super bem-vinda à nossa live, capaz, ser sempre bem-vinda e vai ficar no gravado pra vocês acompanharem com mais tranquilidade depois. Lembrando que tem todos os links aqui na descrição pra vocês acompanharem tanto a Line Art e outros links importantes. Tá aqui mais forte em cima. Deixa eu ver. Sama, o papel da Philippe Persson é bom e ele tem uma tesourinha, acho que é nacional. Sim, é uma marca bem conhecida e ela tem várias linhas de papéis, tanto papel pra marcador, papel artístico, pra aquarela também, acho que eu já vi, bem interessante, até papéis especiais com coloridos, essa marca é bem interessante e é bem acessível o valor também. Eu comprei dessa marca vários papéis de papel glossy, papel fotográfico, que eu faço bastante impressão de papel glossy, tanto pra fazer encomenda, uma vez que eu faço uma ilustração digital, eu gosto de imprimir quando a pessoa quer, eu faço digital a ilustração e depois eu faço impressão no papel fotográfico, tamanho A4 e eu entrego pra alguns clientes, então essa marca também tem um papel de ótima qualidade fotográfico, papel glossy. é bem interessante. Da Credeal também, na outra live falaram que tinha bastante da Credeal, eu achei uma marca que eu nem sabia que tinha papel também, papel assim, pra pintura, né? Eu achei bem legal a ideia. Vou usar aqui outra cor, o marrom telha, que é como se fosse um... o bordô da Faber-Castell. Ele é um marrom que tem um bastante bastante vermelho na composição. Eu uso o Canção Aquarela 300, também uso bastante. Texturinha, você falou, né? Ó, marrom telha com a ponta bem feita. Esse aqui o que eu vou fazer, eu vou deixar, vou dar mais sombras na pintura, então, por exemplo, aqui embaixo, ó. Ó. Vou puxando aqui nessas áreas onde tem o contato com a roupa dela. ó, de cima pra... de baixo pra cima aqui, ó. Puxando alguns filetes nessa parte aqui, ó, já vai dar um tom bem mais ruivo, avermelhado, Alguns fios aleatórios até soltos, ó. Nessa parte da base pra cá. Vai puxando. E aqui também, ó, seguindo a direção mais do fio. Então, puxando pra cá e soltando a mão, deixando algumas áreas mais claras, fica mais realista, ó. Zig-zag. E é importante sempre cuidar pra olhar, assim, a direção que o fio tá indo. Então, ó, tô seguindo a direção mais ou menos a marcação que eu deixei aqui da Line Art, ó. Então, se eu vou seguindo a ondulação, a direção também vai seguindo nessa mesma linha. Ó. Agora já fica bem mais realista, assim. Deixa eu ver, Carla. Você usa o lápis Marfim da Skandinavos Atriz pra pele? Eu, na verdade, eu usei pra pele esses tons aqui, ó. Só da SuperSol, da Megasoft. Eu não comprei ainda os meus lápis da... Eu usei pra esses aqui pra fazer a pele, ó. O areia, o nude e o salmão pra fazer a pele até agora, né? E deixei um pouco mais de rosar nas bochechas com rosa chiclete também. Mas eu não comprei ainda os Skandinavos. Eu vou comprar essa semana ou até hoje ou amanhã eu compro que eu vou usar ele semana na próxima... Início da semana que vem com uma live que eu vou fazer com a Camila Cabral. Uma live lá no Instagram com ela. Vai ser uma collab à youtuber, né? Ilustradora Camila Cabral e eu vou usar o Tris... Tris... Tris escandinavo e a linha Borrochic. Mas eu não tenho ainda esses lápis. Mas eu vou ter logo, logo. Acredito, semana que vem já chegam esses meus lápis. Eu sei que tem muitos que já usam muito esses lápis, né? e diz que é maravilhosa. Aqui também. Todas essas bases que vocês botarem essa cor, ó... Por exemplo, aqui nessa ponta e aqui embaixo na dobra ele já vai dar esse efeito maravilhoso de volume no fio. Ah, você vai... Ah, o Vibes com certeza. Eu vou comprar o Vibes pastel, o escandinavo e o Borrochic. São os três. Eu quero dar assim, um combozinho. Eu vi que tinha um preço bem bom lá na Amazon e daí o frete grátis. então achei bem interessante porque aqui na minha cidade eu fui dar uma olhada com a gráfica que vende aqui que tem duas gráficas na minha cidade, né? E daí eles falaram que ele falou ah, chega em dez dias meu Deus do céu ele ainda vê com o vendedor dele então eu pensei meu Deus do céu fui botei lá na Amazon eles entregam no outro dia questão de horas, né? Já tá pronto fazer o quê? Deixa eu ver a Fábio que legal opa Neide nossa que legal sim eu vou fazer uma collab com a Camila Cabral dia 10 de agosto 10 de agosto já tá marcada a collab com a Camila Cabral lá no Instagram vou fazer a nossa live no Instagram pintando uma collab lá pintando uma página do meu livro de colorir o Floral é Floral Fantasia ela vai ela ela tem uma 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 cópia deste livro digital e ela vai vamos colorir juntos uma live lá no canal então fiquem atentos então vou escurecer mais aqui toda essa parte mais em cima ela é um pouquinho mais escura deixa eu ver Giovana Marcio aquele papel da Faber que você usa tu acha que é bom para a Helis? Gosto eu acho que funciona super bem gosto bastante aquele da capinha vermelha você diz né Giovana aquele papel eu gosto acho bem interessante ele é bem similar ao papel da Canção de 140 gramas do bloco amarelo ele é bem bem igual para mim é bem mais barato né ele aqui na minha cidade ele está por 9,90 10 reais assim o bloco eu achei o valor bem legal bem conta e bem acessível isso é importante olha como está ficando bacana aqui esses fios ó gente eu estou falando aqui mas vocês estão achando bacana é assim mais ou menos que vocês faziam também estão achando bonito ó como é que está ficando geral olha só como é que está ficando essa parte aqui com vocês e claro pintei só o pezinho mesmo né Esther Esther Cláudio lindo demais obrigado viu é uma pintura bastante simples assim né gente mas tudo de acordo se vocês vão trabalhando para fazer eu vou voltar aqui com o rosto e vou aplicar um pouquinho aqui da sombra na parte da aqui ó como aqui dentro foi pintado vou fazer o xadrez aqui uma outra também nesta parte e vou pegar aquele rosa o rosa salmão e fazer um pouquinho de sombra nessa parte interna aqui e aqui também colocada vou pegar um tom de cinza vou pegar aqui o cinza claro ou esse cinza que também está legal esse é o cinza mais quente acho que fica legal vou pegar esse aqui o cinza claro jesse 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 lima olá boa tarde seja bem-vinda carla está linda a ruivinha ai que lindo que bom ó pegar aqui o cinza claro com a ponta bem feitinha e vou fazer uma sombra mais assim ó nessas partes bem simples nessas partes onde tem uma aqui ó nessa roupa aqui de baixo ó aplica aqui toda nessa parte onde tem essa parte aqui da dobra também ó vai dar aqui abaixo nessa dobra e toda essa lateral aqui em cima também ó se fosse com aquarela vocês fariam o mesmo efeito ficaria próximo a isso podem dar a curvatura nessas partes aqui também dá para aplicar esse mesmo cinza aqui ó sobre toda essa parte do chapéu que ele vai dar uma sombra em toda essa parte do cabelinho dela ó também ele vai dar uma sombra mais salientada e o cinza é uma cor neutra vou aplicar aqui se consegue ver a diferença vai dar um pouco mais de profundidade nessa parte magna colorim gostando muito da sua pintura obrigadão obrigadão mesmo ó aqui o chapéu tem N mil formas de fazer pintura assim tá já que eu estou com esse cinza aqui na mão cinza claro eu posso pegar e marcar ó algumas ranhuras aqui ó seguindo mais ou menos as direções dessa parte da palha então ó também é um efeito que eu gosto eu acho interessante e que ajuda mais na definição então se vão passando aqui ó ó deixa mais marcado na borda e vão soltando a mão pra cá eu acho que podia ser de palha né acho que é uma na referência ali ele é um tom mais mais de palha sim então fica interessante ó você pode dar uma marcaçãozinha se você achar que fica um pouco mais ó aqui assim também mas também é bastante opcional né desse jeito pra fazer ele eu também vou usar esses tons mais claros como o da pele ó acho que fica mais fácil vou pegar aqui o areia né e vou fazer aqui ó dessa base aqui e vou soltando pro meio ó ó deixando aqui nesse corredor mais claro desse jeito vou fazer mais forte aqui nesse lado e soltando pra parte interna ó soltando a mão que é uma pintura bem reta mesmo fazer aqui essa mesma coisa só que mais curvado ó pode fazer circular e vai soltando a mão aqui também mais escuro nessa parte superior vou fazer mais forte aqui e vou soltando a mão mais pro meio também aqui na borda e vou soltando pra parte superior segura e aqui eu vou fazer toda essa parte de baixo aqui mais marcada e soltando a mão pra parte interna como esse aqui é um tom bem clarinho você pode usar tanto um tom mais pastelzinho ou um tom assim mais puxado com ocre acho que um ocre também combina super bem ó aqui assim essa parte quase encostando com a fita repare que aqui eu deixei esse ponto central mais claro e tensional isso vale pra todo esse contorno aqui ó na parte da aba superior vocês podem trabalhando ali com cuidado importante não fechar muito o papel senão você não consegue fazer um acabamento tão bacana Raquel Salles tá lindo Sarakai é lembrança de infância ai que lindo que coisa boa é tão bom quanto a gente tem lembranças agradáveis lembranças assim que faz bem pra gente né é muito bom deixa eu ver agora um tom que seja não tão forte eu vou usar esse amarelo queimado que é como fosse um tom de ocre quem usa Faber Castell um ocre claro um marrom claro também é uma cor bem interessante fica o mesmo efeito então com esse tom ocre entre aspas né aqui o amarelo queimado vocês vão dando uma marcação aqui ó seguindo mais ou menos e soltando a mão esse aqui é um mais ou menos direcionando as linhas ó então eu posso passar aqui nessas áreas de sombra com bem leve e vai seguindo mais ou menos a direção só que eu não não fico uma linha correta assim bem marcada eu vou fazendo uma área mais forte soltando a mão aqui a mesma coisa ó bem fraquinha aqui eu já pressiono um pouquinho mais solto mas pra fazer essas ranhuras isso vale também pra cá ó mais ou menos onde eu coloquei antes com cinza vocês fazem um traçado próximo ou sobre ele com esse tom mais amareladinho mais ocre ó o efeito é bem parecido ó só um soltando a mão não tem segredo nenhum aqui em cima aqui em cima também mesma coisa só vou puxar aqui pra não tapar muito a mão tapar muito o vídeo ó puxando pra cá eu já mais ou menos tenho definido assim o tracejado aonde fica essas ranhuras ó então você pode fazer tanto risco reto quanto pequenos tracejados assim bem assim tracejado mesmo tá soltando assim ó fosse uma costura também acho que combina super bem Giovana Pérez obrigado me deu um superchat de 3 reais ó que amor muito obrigado linda ah obrigado gente pelo superchat obrigado Giovana você tá sempre ajudando aqui ai que amor deixa eu ver ó botou um bye bye beijão de coração pra ti tá linda muito obrigado pelo superchat brigadão de coração ajuda muito viu que fofa Maria de Lourdes Guedes tá ficando lindo como sempre obrigado ó brigadão brigadão bem todos que tão comprando o meu livro de colorir viu gente eu tô muito feliz muito muito feliz pessoal tá tendo uma aceitação muito bacana do meu livro né quem não conhece tá na descrição aqui o meu livro de colorir floral fantasia tá gente ó vou fazer aqui ó uma solta bem fraquinho olha aí Raquel que bom como você tomou a vacina verdade eu também já tomei a minha faz umas duas semanas já não mais acho que três semanas já que eu tomei a vacina já e tô muito contente não deu reação nenhuma em mim nenhuma em mim graças a Deus ó vou puxando pra cá também a mesma coisa ó aqui mais forte na base soltando pro meio pode seguindo ou não a direção ó que você tem uma forma mais aleatória né deixa eu ver Simone você merece obrigado brigadão Simone obrigado a todos também né todos pessoal que adquiriu já o livro que tá gostando também se vocês quiserem né sempre compartilhar com algum amigo alguma amiga ó nos grupos de colorir o link o link tá na descrição pra vocês mandarem pra alguém se vocês quiserem isso ajuda bastante na divulgação quanto fosse uma corrente do bem né então quanto mais vocês compartilharem esse link da loja pra algum amigo alguma amiga tá aqui na descrição vocês podem ajudar bastante na divulgação né porque se não for assim o nosso grupo fica bem difícil divulgar bastante porque não é toda coisa que todo mundo gosta né gente mas quem gosta de colorir tem uma opção bacana esse aqui é o primeiro de vários livros que eu quero lançar eu tô gostando muito acho que tô achando um desafio bem bacana tô gostando muito eu já até fiz um outro desenho ontem ontem é do próximo livro uma coisa assim mais que tem um pouco mais de cenário não fica a ver só num objeto mais central tô gostando bastante logo eu pretendo lançar o meu próximo mais por outubro novembro mais final do ano então por isso já tô fazendo agora com mais calma com mais tranquilidade pra lançar pra vocês em breve ó com esse mesmo lápis aqui ainda vocês podem como é palha vocês podem puxar alguns filetes assim ó alguns fios mais soltos pra fora do chapéu ó de forma bem aleatória eu acho que fica muito interessante ó vou puxando pra cá pra dar esse aspecto de palha vocês podem puxar alguns fios assim ó que vão tracejando ó deixa eu ver o que a gente dizia ele voltou ali ó faz mais rostos ótimo é uma coisa que eu gosto bastante também eu gosto muito do estilo da mariola gosto muito do estilo da ilustração dela eu acho que o pessoal gosta muito né gosto bastante esse tipo de coisa deixa eu ver Carla depois vou fazer essa mocinha e marco pode marcar sim com certeza todos vocês podem marcar à vontade o colorido de vocês lá no meu instagram meu instagram tá aqui embaixo na descrição é março o nome meu instagram pra quem não me segue ainda vou adorar ver o colorido de vocês rostos fadas sereias elfos se isso esse aqui já vai ter bastante coisa de elfos gnomos vai ser nessa linha por aí assim gráfica tá vai ter bastante coisa fantasia o floral nem tanto mas vai ter bastante coisa de fantasia geral assim digamos que é um mundo meio mágico assim sabe essa é a ideia dessa pegada brigadão Raquel pela presença tá brigadão por participar aqui da live olha parabéns março não conhecia você e adorei agora vou tentar te assistir sempre obrigado brigadão pessoal que tá chegando se quiser depois terminar a live comentar aqui na live depois o que achou da live tudo mais ajuda demais na divulgação também tá gente se gostou do conteúdo se gostou da ilustração ajuda demais mas muito obrigado Raquel pela sua presença tá um beijão fica com Deus tá bom descanso ó bem marcadinho você pode usar marrom também pra fazer uns acabamentos pegar aqui um pouquinho do canela um pontinho mais bem feita hoje também não vou me estender tanto na live fazer mais essa parte aqui superior pra não ficar uma live muito longa né gente vou pegar aqui o canela e esse canela eu vou fazer o que eu vou fazer algumas sombras algumas marcações que eu acho que fica legal nem somente aqui nessas partes onde tem uma sombra dessas costuras aqui que eu acho bacana aqui também bem na raiz e eu vou solta para o meio também é opcional isso aqui tá gente deixa eu ver Carla esse desenho para dar print você vai deixar o link tá tudo aqui na descrição Carla tá tudo na descrição aqui o link da lineart conta referência tudo para vocês aqui embaixo viu gente e eu tenho a descrição aqui do vídeo quem está assistindo o computador tem acesso mais fácil dá uma olhadinha no link tem aqui na descrição vou passar aqui embaixo também vou puxando esse marrom na verdade o canela é só para deixar mais acentuado essas áreas de sombra mesmo como bem levinha vocês vão passando aqui e vai ficando bem mais marcado essa região do marrom só uma questão de letar aqui eu vou só passar a mão de leve aqui nessa lateral seguindo a ondulação do fio e pode até sombriar um pouco deixa mais solto aqui vai soltando a mão mais para o meio para fazer essa área mais escura desse lado aqui volta para cá então está ficando a nossa ilustração você pode usar esse mesmo canela aqui para fazer uma área mais escurinha aqui em direção ao laço onde encosta o marrom o canela ou o marrom em geral é uma cor bastante coringa para vocês fazerem essas áreas de sombras acho que fica bem bacana e fica uma profundidade bem bacana deixa eu ver Carla Fernanda já desenhando seguindo a live eu vou fazer depois vocês estão novamente obrigado lembrando que essa live vai ficar no gravado vai ficar público para vocês refazerem ou olharem a live com mais calma depois essa ilustração aqui é para todo mundo para quem é seguidor do canal aliás quem não é seguidor do canal se inscreva aqui no canal ative a notificação mais de 60% do pessoal que assiste aqui o canal não é inscrito para não perder todas as novidades assina a notificação e ativa o sininho aqui fica atento porque às vezes acontece a pessoa ser inscrita no canal e não sei o que acontece às vezes o youtube desescreve você então fica atento para ver se vocês estão inscritos novamente aqui no canal para não perder os conteúdos novos então essa aqui foi a nossa pintura já vou terminando aqui a live para não se estender muito também longa já estamos a uma hora e meia de live bastante tempo e ainda tem bastante coisas para pintar brigadão pessoal que está chegando deixando o gostei brigadão pelo super chat Giovana muito obrigado então na live de hoje foi a pintura da pele dessa parte da roupa então tem um efeito mais xadrez mas é uma ilustração longa tem bastante detalhe para fazer então estamos finalizando aqui a live muito obrigado a gente a todo mundo que participou aqui de coração um grande abraço 23 pessoas não esqueça quem não tem ainda e quiser ter o meu livro de colorir tem na descrição aqui embaixo o floral fantasia então nos vemos na próxima live brigadão presente todo mundo um beijão tá gente fica com Deus bom colorido e não esqueça se quiser marcar depois lá e também comentar aqui depois terminar aqui a live o que vocês acharam da pintura se acharam o tema legal se conseguiram fazer comente aqui embaixo depois da live eu vou adorar ver o que vocês estão comentando o que vocês estão achando tá de coração beijão até a próxima bom tchau 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 Amém.